Eu não sei exatamente o que as pessoas querem dizer quando é, por exemplo, pressão alta ou pressão baixa, o que isso significa, e tipo assim, o que causa uma pressão alta ou uma pressão baixa, e depois, né, você tem uma pressão alta ou uma baixa, o que que isso pode gerar em você? Legal, essa pergunta é boa, porque é uma coisa que tá muito comum por aí, mas a gente não sabe o conceito, né? Quando alguém fala, nossa, pressão, eu falo, ah, legal, mas nem sei o que é. Até um time legal pra gente até falar sobre isso, duas semanas atrás, essa é uma diretriz nova sobre hipertensão, né? Hipertensão é um nome chique pra pressão alta, teoricamente, hipertensão arterial sistêmica. É muito prevalente, a gente tá falando de até 50% da população pode ter hipertensão e 50% que tem nem sabe que tem. E assim, primeiro mito sobre hipertensão, não dá sintoma. Sabe a ideia de ter dor de cabeça? Isso não acontece. Caramba! Muitas vezes acontece uma inversão de causa e efeito. A pessoa teve dor pela resposta fisiológica da dor, que envolve liberação de vários hormônios, inclusive adrenalina, a pressão sobe pela resposta fisiológica da dor. Existe uma inversão de causa e efeito. Então, aquela ideia de dor de cabeça pra pressão, ela é bem discutível pra falar que ela não existe, mas sim. Por outro lado, a hipertensão é algo que te machuca de longo prazo. Eu faço uma comparação, é tipo as falésias que tem. Você nunca viu uma pedrinha caindo de lá, das falésias, mas você tem certeza que as falésias são moldadas por causa do vento que vai batendo continuamente lá. A hipertensão é uma doença que a gente sabe que, cronicamente, níveis pressóricos mais altos, e pra eu falar que o paciente tem hipertensão, tem que falar que tem uma pressão acima de 140 por 90 ou 14 por 9. O que isso significa, cara? O que é esse número? Certo. O que seria isso? Quando eu falo dois números, eu falo 140 é a pressão que a gente chama de sistólica e 90 seria o que a gente chama de pressão diastólica. Existem dois timings, basicamente, do ciclo cardíaco, que a gente chama de sístole, que é quando o coração tá batendo, e diástole, que é quando o coração tá relaxando. Então, a pressão, ela varia, quando o coração bate, a pressão vai pra 140, quando ele relaxa, vai pra 90. Então, ela fica variando isso, a gente chama de pressão de pulso, essa variação entre o pico e o inferior. Então, você mede esses dois valores. Você pode ser só hipertenso sistólico ou só hipertenso diastólico também, e tratar nos dois casos vale a pena. A gente chama que a pressão ideal seria manter a pressão normal, entre aspas, ou não elevada, até 120 por 70, de acordo com essa outra nova diretriz. Pô, então tem um gap aqui, 14, 9, 12, 7. Esse intermediário a gente chama de pressão elevada. No paciente que é hipertenso, você trata. Você vai tratar o paciente que tem hipertensão, ele tem que tratar. Medida de estilo de vida cabe pra todo mundo, e muitas vezes você vai pôr remédio pra esse paciente, muito possivelmente. Paciente menor que 120 por 70, ok. E a pressão elevada, você vai avaliar se tem algum outro fator de risco. Por exemplo, o cara tem diabetes junto, tem fuma também, tem colesterol aumentado. Aí, nesse paciente, talvez você vai tratar pra deixar uma meta de pressão mais baixa. Quanto maior a concomitância com outros fatores de risco, maior vai ser a sua chance de querer tratar esse nível pressórico. Pressão alta, qual que é o grande problema? E qual que é o grande benefício? Era uma entidade tão importante, mas tão importante, que ela nem era pra ser uma doença no primeiro. Era um machado de exame físico, se você for parar pra pensar. Só que ela é tão importante, tão importante, que ela se torna uma doença. Porque ela causa AVC, ela causa doença renal crônica, ela pode levar um paciente pra diálise. E não é infrequente a gente ver pacientes de 40, 45 anos, não sabiam que era hipertensão, que eles abrem o quadro já com uma disfunção renal importantíssima. E insuficiência cardíaca também. Eu fico muito triste quando eu vejo isso acontecer. Porque assim, hipertensão não é difícil de diagnosticar, assim, é medir uma pressão. E você pode fazer outros métodos, mas se você medir a pressão duas vezes em dois cenários, você dá o diagnóstico. E é fácil tratar. O tratamento é muito disponível. É o quê? Geralmente a gente tem três classes medicamentosas, são as mais importantes que se utilizam. Você vai bloquear algumas vias, né? Uma é a via que se chama renino-angitensina-aldosterona. Você pode usar o que se chama de inibidor da enzima conversão de angitensina, que são os prius, senalapril, captopril, amipril. Ou os artans, que são os bloqueadores receptores da angitensina. Losartan, valsartan, candezartan, omezartan e tudo. Isso é uma das classes. Outros são os bloqueadores de canal de cálcio. Anlodipino, levam anlodipino, nitritipino, tem algumas medicações para isso. E os jurídicos e azíticos, que o grande exemplo é hidroclotiazida, clortalidona, hidapamida e tudo mais. Você pode utilizar uma dessas três que você tem que começar no tratamento para o paciente. Mas quando a gente fala sobre hipertensão, então a gente chama de hipertensão primária e hipertensão secundária. Hipertensão primária é aquela que o cara é hipertenso. Não sei muito bem, mas ele tem hipertensão. 90% a 95% das pessoas têm hipertensão de causa não estabelecida. Então, eu não consegui estabelecer qual que é a causa da hipertensão. A gente chama de idiopática. Das pessoas que tem. Das que tem. Das pessoas que... Esses 5% a 10% são de causas secundárias. Ou seja, uma outra doença está corroborando o aumento dessa pressão. E exemplos de doenças nesse cenário seriam doenças hormonais, hiper e hipotireoidismo, que pode causar pressão aumentada. Uma coisa que se chama hiperaldosteronismo, pode causar aumento de pressão da mesma forma. Então, a gente rastreia os pacientes nesse cenário. Apnea obstrutiva do sono, aquele paciente que ronca, tem muita sonolência diurna e tudo. Isso pode causar hipertensão. Obesidade está associada com hipertensão. A própria doença renal crônica, que o paciente começa a não conseguir fazer xixi direito e tudo. Então, começa a reter bastante líquida e fica mais hipertenso da mesma forma. Então, a gente tem várias outras causas para a gente investigar como hipertensão. Felpocromocetoma, que é uma doença hormonal, produz muito primo de adrenalina, digamos assim, no corpo. Então, tem várias outras causas secundárias que a gente acaba investigando quando a gente acha estranho. Esse cara está estranho, por que ele tem hipertensão? Não estou conseguindo entender o motivo aqui, bem claro. Tem alguns pacientes que ficam muito evidentes. Chega aquele paciente, o cara está muito acima do peso, dorme mal, ronca bastante, fisicamente inativo, alimentação inadequada, consumo de sódio muito exacerbado. Está meio que evidente por que ele está hipertenso. Mas tem alguns casos que você fala, pô, menino de 22 anos, fisicamente ativo, percentual de gordura baixa da hipertensão. Você tem que investigar o que a gente chama de secundarismo, que são essas outras causas secundárias para o paciente. E constantemente, vocês conseguem encontrar essas causas? Sim, protocolar, assim, não é muito difícil, para ser sincero. É chato o exame, assim. Às vezes tem que fazer 24 horas de xixi e tudo. Caralho. Fazer um pote, então, para uma das investigações, mas é difícil, assim. Então, se não tem sintoma, a pessoa pode simplesmente ficar hipertensa por anos e anos e anos sem saber. É o que acontece. É o que acontece. Infelizmente. No melhor, vamos imaginar dois cenários. O melhor possível e o pior possível. O que isso pode acontecer se alguém ignorar por anos, por exemplo, ou nunca fazer um exame e tudo mais? O que vai acontecer? Assim, a hipertensão imagina que é a pressão do vaso sanguíneo lá por dentro. Imagina que tem uma pele por dentro do vaso sanguíneo. Quanto maior a pressão sobre essa pele, imagina que eu estou raspando a minha pele aqui. Se eu passo levinho, ok. Se eu vou passando forte, eu vou machucando essa pele. Lá por dentro, essa pele chama endotélio. Quando eu vou passando muito forte, isso aqui, eu vou lesionando o endotélio. Lesionando tanto dos vasos sanguíneos grandes, tipo da Avenida Paulista, quanto das ruas pequenininhas que tem lá dentro do corpo. Tipo, a ruinha atrás lá de casa. E isso vai machucando, machucando, machucando e o corpo inteiro tem vaso sanguíneo. Então, isso vai lesionando o sistema nervoso central, retina, rim, coração. E a gente tem que lembrar também, quando eu treino supino, quanto mais carga eu coloco, mais hipertrofiado fica o meu peitoral. O meu coração é um músculo, que treina o dia inteiro. Se ele está levantando 160 de pressão sistórica, é uma coisa. Se ele está levantando 110, é outra. Se ele levanta 160, ele começa a hipertrofiar. Ele começa a aumentar a espessura dele. Num primeiro momento é uma adaptação que ok, o paciente não vai perceber nada, mas já está mostrando que está tendo problema e depois ele descompensa. Ele não aguenta mais. Então, ele começa a dilatar e ele causa uma doença chamada insuficiência cardíaca. Então, uma das principais causas de insuficiência cardíaca, que é o coração fraco no Brasil, é a hipertensão. No Brasil e no mundo. Além disso, pode causar doença coronariana, pode causar AVC, porque vai lesionando o vaso sanguíneo por dentro. Isso deixa o vaso sanguíneo mais susceptível à entrada de colesterol ali, formação das plaquinhas de colesterol no vaso sanguíneo da mesma forma. Então, hipertensão é uma coisa que eu fico muito chateado toda vez, e a gente vê toda semana isso, toda vez que a gente vê um paciente que ele... Pô, isso não seria difícil ter se diagnosticado há 20 anos atrás. E não é diagnosticado, não é tratado adequadamente, isso a gente está falando sobre política pública. Como que a gente não... Um esfígnomo manômetro, que é o aparelho de pressão, é uma coisa muito complexa de se ter nos lugares, assim, né? Por que a gente não está fazendo isso? Por que não tem? Por que? Por que? Assim, eu fico meio triste, assim, quando eu vejo... Quanto que custa um negócio desse? Pô, muito... Se você pegar um mais simples, 60 reais, 70 reais. Caraca. E assim, por que não, né? Assim, é... E você falar, tratar não é difícil também, assim. Óbvio, você tiver um caso muito complexo e tudo, você vai encaminhar para especialistas, mas, teoricamente, não era uma doença que era para estar na mão do cardiologista. Era para estar na mão de qualquer médico, assim. Aí entra num debate que a formação médica no Brasil tem vários gaps também e tudo, mas não entrando nessa questão, porque não tem médico suficiente, não tem cardiologista suficiente para tratar hipertenso. Assim, hipertenso é muito prevalente na população. E também a questão preventiva, né? Assim, a gente falou, por exemplo, de obesidade, a gente falou de sedentarismo. Tudo isso tem um efeito importante quando a gente quer falar sobre hipertensão da mesma forma. Pressão baixa de diagnóstico não existe. Assim, você fala assim, eu tenho pressão baixa. Não existe, assim. Não existe um limite inferior dentro do contexto... Então, aqui, trocando ideia, fora do hospital. Dentro do hospital, em cenários que o paciente está sob risco de vida, a gente tem limiares inferiores. Você fala assim, a partir disso, às vezes, eu tenho que subir um pouco a pressão do paciente e tudo. O que acontece é que tem alguns pacientes, principalmente mulheres jovens, que têm uma tendência de pressão um pouquinho mais baixa, fazem uma coisa que se chama reação vaso-vagal. Às vezes, a pressão cai quando desidrata, quando faz muito exercício, quando não bebe água, quando toma um susto. Então, isso pode acontecer da mesma forma. Mas eu falar que uma pessoa tem pressão baixa, isso não é um diagnóstico, teoricamente, igual a pressão alta é. Então, assim, o que a gente sugere? Mede uma pressãozinha uma vez. Você é jovem? Uma vez a cada ano, cada dois anos. A diretriz fala a cada três anos, se você não tiver nenhum problema de saúde. Uma vez por ano, nunca é errado, né? Assim, é simples, né, cara? É tipo assim, beleza, 60 reais, mas é um objeto ali que é importante ter no nosso kitzinho de... Isso é para a farmácia. É, assim, para quem trabalha CLT, no periódico, no ano médio, apareceu um pouco, cara, já são de 14,9. Vai atrás, está no valor limítro, vai atrás, assim. E não é aquela coisa, pô, aí a pessoa fala, pô, às vezes tem aquela pessoa que está ouvindo, pô, não tem grana e tudo. Pô, vai na UBS, na UBS, teoricamente, a pessoa está muito bem treinada para tratar isso, assim. Geralmente está, assim, pelo amor de Deus, assim. É, é, então não tem como diretamente a pessoa morrer ou ter algum... Diretamente pela hipertensão. É o que ela gera. A não ser que sejam níveis muito absurdos, assim. Estourar a nível pressórico, assim. Que é raro. Que é raro, assim. E a pressão é lábio durante o dia. Exemplo, se eu pegar, chutar a quina da mesa, minha pressão vai subir. Porque eu tive um estresse. Durante o exercício físico, a pressão sobe e depois cai. Então, existe uma labilidade durante o dia que, ok, é fisiológica, é esperada e tudo bem também. Então, precisa estar no momento certo. Então, tem que estar relaxadinho, com as costas encostadas. Não posso ter tomado café nos últimos momentos. Não posso ter feito exercício físico. Meu braço tem que estar no nível do coração. Para medir, tem alguns critérios para a gente falar que uma aferição foi adequada. Legal, cara. Então, é interessante isso. Agora eu sei o que é uma pressão. Para quem fala, eu não vou ficar... Não, mas é interessante a gente falar. Foi a primeira vez que eu respondi essa pergunta e eu acho que isso é muito importante. E que bom, você consegue chegar a muita gente e falar sobre esse tema é importante. Eu acho que... Pô, eu tenho triatleta no consultório que tem hipertensão. Triatleta, o cara treino bem pra caramba. Assim, capacidade física boa, percentual de gordura baixo. Ainda bem que ele avalia isso. Assim, às vezes ia se passar por muito tempo e ele ia ficar se lesionando sem perceber. Então, esse entra naquele escritório de intervenções precoces que a gente falou. Imagina que um paciente tem hipertensão, o diagnóstico que ele é aos 25 e o outro diagnóstico que ele é aos 55, eu tirei 30 anos de exposição a ele batendo no vaso sanguíneo dele. Então, ele ia ter um problema aos 60 por causa disso, ele vai ter um problema aos 90, aos 85. Então, acaba sendo bem interessante a gente pensar em tratar isso. Então, vamos lá.